O responsável pelo atentado de Nice era totalmente desconhecido dos serviços de informações franceses e nunca tinha sido alvo de sinalização por radicalização. A informação foi avançada pelo procurador de Paris, François Moulins. O responsável da secção antiterrorista do Ministério Público francês precisou, no entanto, que o ataque corresponde aos apelos de organizações jihadistas. O inquérito tentará determinar se ele beneficiou de cúmplices e tentará também determinar eventuais ligações entre Mohamed, Lawuayesh, Bulel e organizações criminosas terroristas islamistas. Isto porque, se o atentado de ontem não foi, até ao momento, reivindicado, lembro-vos que este tipo de ações inscreve-se e corresponde exatamente aos apelos permanentes ao homicídio dessas organizações terroristas, tal como as descrevem nas várias revistas e vídeos que difundem. O procurador precisou ainda que Bulel disparou vários tiros contra a polícia antes do caminhão que conduzia ter sido parado e de ter sido morto pelas forças de segurança.